E agora, agora com muita honra, vou receber aqui o doutor Rafael Delsistia da clínica Pet Show. Ok, isso aí. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui no seu programa e desejo boa noite a todos. E vim orientar um pouquinho aí para o pessoal, né? Porque nós vemos bastante no dia a dia, estamos acostumados aí a ver os cães, o pessoal medicando e não sabendo o risco. Muitas vezes quer ajudar e acaba prejudicando, né? Exatamente. Por isso até eu agradeço também a presença da Patrícia, esposa do doutor Rafael que está aqui presente. Patrícia, muito obrigada. Está devendo, quero conhecer seus pugs, hein? Ela saiu uma foto na revistinha Dica Animal, foi lá que eu conheci também. E quero mandar um beijo muito especial para a Jussara da ONG Gamar, porque através da Jussara, que eu conheci, tive o contato do doutor Rafael da clínica Pet Show e quero já, de cara, elogiar o doutor Rafael pelo espaço que você deu para promover, através da ONG Gamar, as feiras de doação de animais, que eu achei lindo, maravilhoso, essa sua atitude de colaborar com a gente, com a causa, porque tem muitos animais, que precisam de famílias abandonadas. Por isso temos as ONGs, uma delas é a Gamar, o Gamar, e está lá com o doutor Rafael. Então, parabéns por essa linda atitude, doutor Rafael. Imagino, é que é isso. Obrigada. E vamos lá. Então, nossos queridos bichos de estimação. Os riscos das pessoas que dão esses remédios para os nossos animais sem orientação veterinária. Então, doutor Rafael Delcícia, por favor, gostaria que orientasse as pessoas que estão nos assistindo agora, os riscos que tem. Porque os animais não são brincadeira, também tem organismos, são seres vivos. Bom, o que acontece é que uma medicação usada de forma incorreta faz muito mal, prejudica bastante. Por quê? O fígado, ele metaboliza a maioria das drogas e o rim, ele excreta. Então, quando uma medicação é dada em dose alta, ou aquele tipo de medicação não é para aquela doença, chega a lesionar rim, chega a lesionar fígado, levando a uma insuficiência renal, crônica. Até o óbito do bichinho. Sim, com certeza. Nossa, vocês viram, gente, como realmente é delicada essa situação. Por isso que essa pauta da nossa entrevista, eu acho extremamente importante. E vale enfatizar. Para ter cuidado, porque a pessoa não custa nada. Se um animalzinho sentir algum sintoma, um efeito colateral, leva para o veterinário, doutor Rafael. Justamente, é a recomendação que todos nós, colegas, fazemos. O primeiro sintoma, o primeiro sinal clínico, algum vômito, animalzinho, parou de comer, dá uma diarreia. A primeira coisa é levar ao seu veterinário, de confiança, para não medicá-lo. E só ele que vai saber fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto. Então, o que é muito comum, é o que ocorre, é que algumas medicações não podem ser usadas para cão e para gato. Num exemplo disso, é o paracetamol. Nossa, olha só que informação. Por isso que é realmente importante. A pessoa pega, acha, está com um sinal clínico, o bichinho, o cão, o gato, e pega o remédio e dá? Sim, a gente escuta muito isso de proprietário. Ah, doutor, eu achei que ele estava com febre, então eu administrei um paracetamol, que é muito comum. O tilenol, essas medicações. E o que ocorre é que, no caso do gato, ele não tem algumas enzimas que metabolizam o paracetamol. Então, um exemplo é que, no ser humano, ele leva de um a quatro dias para ser eliminado. No gato, 70 horas. Então, um excesso dessa medicação cria-se metabólitos dentro do organismo e leva o animal a óbito. Então, não tem como mesmo usar essas medicações. Muita gente na tentativa de ajudar ou não pagar uma consulta, porque eu acho que fica até mais barato uma consulta do que o valor sentimental e o valor de uma internação, se for conseguir recuperar o animal. Exatamente. Nossa, falou tudo, porque realmente, porque o valor sentimental que nós temos com os nossos animais. Então, se você ama seu bichinho, não dê, não use a medicação sem o acompanhamento do veterinário responsável. No caso, estamos aqui conversando com o doutor Rafael Delsistia, da clínica Pet Show, excelente profissional. Por isso que eu estou muito feliz aqui com a presença dele, passando essas informações. Então, pensar duas vezes, gente, com nossos bichinhos. Justamente, Ana. E o que ocorre também é que as medicações humanas, elas são diferentes do uso veterinário. Por quê? O pH do animal, do suco gástrico, tudo, ele é diferente do ser humano. Então, os comprimidos dos seres humanos são diferentes do medicamento veterinário. E o que ocorre também é que as medicações são de fácil acesso. Então, qualquer pessoa vai hoje em dia e consegue comprar, e consegue medicar. Então, graças a Deus, hoje já saiu uma lei falando que não se compra mais antibióticos na farmácia humana sem a prescrição do médico. Só que o que ocorre? Isso para humano. Só que beneficiou, por um lado, a veterinária também. E algumas pessoas, alguns profissionais aí, eles vendem sem prescrição médica. Principalmente agropecuárias. Não são todas, é lógico, mas existem aqueles profissionais que não têm ética. Então, na própria clínica minha, a gente vê bastante isso diariamente. Chega pessoas lá querendo comprar medicação. Então, ah, meu cachorrinho está com vômito, eu preciso levar uma medicação. Então, nós orientamos que não pode, não é assim. Mesmo porque, o que acontece é que os sintomas de doenças, eles são similares a algumas. Então, nem sempre o vizinho fala, ah, não, é a doença do carrapato. É, não sei, nem sempre vai ser. E cada medicação tem um efeito e tem o seu período de uso. A dosagem também, né? A dosagem, né? Diferente do humano, nós trabalhamos com cálculo linear. Então, baseado no peso do animal, baseado em doses, que são muitas, né? Por sinal. E o tempo também que é de ser usado. Exatamente. Porque as pessoas, a primeira coisa que faz, pensa, ah, vou dar até um estilenol. Já ouvi casos assim, né? Que já pensa. E uma coisa que eu gostaria de perguntar também, doutor Rafael, é passar um alerta para as pessoas quanto àquela injeção de esterilização. O quanto é melhor a castração do que essa? Porque a dosagem hormonal é muito grande. E dá efeito colateral, né? Com certeza, Ana. Aquela injeção anticoncepcional, ela é feita à base de progesterona. Que o organismo do próprio animal, no caso a fêmea, ela fabrica, né? Então, mediante aos ovários. Então, o que ocorre? Você aplicando uma progesterona exógena, ela vem causar diversas prejudicações ao animal. Não só piometra, que é a infecção uterina, né? E perplasia mamária, que predispõe a ocorrência de tumores, de neoplasias mamárias também, né? E o ideal é que se castra animal. Traz muito benefício. E o pessoal usa bastante. A gente vê muito no dia a dia da clínica, que usou, ah, usei, usei, e aquilo lá vem, prejudica bastante. Com certeza. Aí, pessoal que está assistindo agora a anemonia, prestaram atenção em nada dessas injeções, medicamentos sem orientação veterinária, né? Por favor, procurem o veterinário responsável do seu bicho de estimação. E olha só uma dica aqui muito legal, muito importante. O doutor Rafael Delcícia, da clínica Pet Show. Até eu vou falar o telefone 3211-4285. Vou repetir, anota aí. 3211-4285, na rua Salvador Correia 591. Salvador Correia 591, clínica Pet Show. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o doutor Rafael, né, doutor Rafael? Com certeza. Para poder explicar, porque geralmente as pessoas sempre que criam uns bichinhos têm dúvida. Então, pode entrar em contato com você. Pode ligar, pode sim. Estarei à disposição para orientar e explicar. Opa, que legal. Muito obrigada. E antes, a gente está no finalzinho do bloco, agora pergunta. O doutor Rafael tem bicho de estimação, né? Tenho, tenho sim. Quantos? Qual é o número da família? Por enquanto é um só, né? Mas é como um filho para nós. Qual que é o nome dele? Aiko. Aiko, olha. E é o Pug? Ele é um Pug. Ah, é o Pug. Ele é um Pug. Super inteligente e nós adoramos bastante ele. E ele é a atração lá da clínica. Até a Patrícia falou, vem aqui conhecer. Pode deixar, Patrícia, eu vou lá, viu? Com certeza. E você também, ó, vai conhecer o Aiko na clínica Pet Show, tá bom? Bom, doutor Rafael Delcistia, muito obrigada pela sua presença. Porque, bem assim, é rapidinho, passa rápido, né, o horário? A gente fala de bicho, de estimação que a gente ama, a gente nem vê a hora passar, né? Passa muito rápido, né? Muito obrigada mesmo. Nossa, fico muito contente com a sua presença. E desejo para você um ano maravilhoso, 2011. E parabéns pela sua linda profissão, que a gente admira muito o pessoal que o programa animania e respeita. Então, que seja um ano abençoado e com muitos bichinhos aí felizes e saudáveis, né? Muito obrigado, Ana, para você também, né? E é uma honra estar aqui e agradeço bastante. A honra é minha, com certeza. Muito obrigada. E só vou repetir rapidinho. Clínica Pet Show, tem dúvidas? Leva o seu bichinho lá, com certeza. Dr. Rafael vai atendê-lo com muito carinho, na rua Salvador Correia, 591-3211-4285. Tá ok? E fica aí, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Reginaldo Pinto, no quadro Me Leva para Casa. E um assunto muito importante que você vai conferir aqui no nosso último bloco do Animania. Até daqui a pouquinho.